Olá, sou Karine Martovs, tenho 23 anos, sou formada em bacharel em Direito pela URI Erechim e represento Gaurama, no MIS Rio Grande do Sul, CNB 2018. Gaurama está localizada no norte do estado gaúcho. Com cerca de 5.897 habitantes, é conhecida como a Princesa do Alto Uruguai. E é aqui que, com muito orgulho, desenvolvo o meu projeto social Apaixone-se, que tem como finalidade levar um pouco de afeto, atenção e bem-estar aos alunos da nossa querida pai. Gaurama é conhecida por suas belezas naturais e pela sua linda história com a ferrovia. E eu quero poder representar o meu amado estado rio-grandense no MIS Brasil 2018 e poder fazer parte dessa linda família que é a CNB.